atenção pessoal então galera é o seguinte se eu toco com a câmera frontal pessoal pensa que eu tô tocando do lado esquerdo mas não é se eu fosse usar o outro lado da câmera se alguém tivesse filmando com certeza ia sair o violão com braço pra cá mas correto aqui tá esquerda mas o certo é filmar na cama atrás com a câmera frontal sempre vai sair aqui Fernando Mendes lá Baja simbol Baja simbol Baja simbola Baja simbol Baja simbol Ontem você me queria, hoje já não me quer mais Ontem você me amava, hoje já não lembra mais O tempo passou tão depressa, você de mim se esqueceu Hoje ainda te amo, mas quem sabe o amanhã Lágrimas, lágrimas, eu choro por você Lágrimas, lágrimas Mas não faz mal isso passar, procurar esquecer Tudo que ontem foi por amor, hoje apenas dor Aí vem pra ré Amanhã será passado Lágrimas, lágrimas Eu choro por você Lágrimas, lágrimas Então é Fá E menor Ré menor Só um Fá Ré menor Lágrimas, lágrimas, lágrimas Lágrimas, lágrimas 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 Ré menor Eu choro por vocês Lágrimas, lágrimas Tá original Saiu aqui Hoje recordo tão triste Sol, lá menor Tudo que houve entre nós Ainda penso Fá, só em você Dó, Ré menor Nada pra mim tem valor Sol Mas não faz mal isso passar Vou procurar esquecer Mi menor Tudo que ontem Fá Foi por amor Dois, Ré apenas do Dó, Ré Amanhã será passado Lágrimas, lágrimas Eu choro por você Lágrimas, lágrimas Lágrimas, lágrimas Lágrimas, lágrimas, lágrimas Lágrimas, lágrimas, lágrimas Lágrimas, lágrimas, lágrimas Lágrimas, 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 lágrimas Lágrimas, 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 lágrimas Lágrimas, 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 lágrimas Lágrimas, 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 lágrimas.